O auditório Agostinho da Silva compôs-se de público para receber uma conferência sobre o empreendedorismo turístico. Seria esta apenas uma discussão a propósito da forma como a crise económica afetou a atividade em questão, não fosse também ela empreendida por alunos do turismo à margem de uma disciplina da sua licenciatura? Como explica o docente de Psicossociologia das Organizações, Pedro Matos, este projeto surge da vontade em juntar as competências de cada uma das pessoas envolvidas a fim de as avaliar dentro de um contexto de prática e trabalho em grupo. Os alunos com o Tratado de Bolonha agora podem ser avaliados de várias formas. O normal é ser avaliado por testes, por serem avaliados por trabalhos coletivos ou individuais. E uma das coisas que eu pensei foi fazer um trabalho em que toda a turma estivesse envolvida. Então, envolvimos a turma toda, dividimos em vários grupos, 14 grupos, desde o grupo da logística, o grupo de preparação do som, o grupo de preparação dos oradores, o grupo que acompanhava cada um deles, o grupo da imagem gráfica, o grupo da parte informática, do grafismo, etc. E o que nós fizemos foi juntar competências de cada uma das pessoas e, portanto, que aqui fosse consolidada essa, pronto, em termos de uma conferência. E eles organizarem uma conferência para ser parecido com a realidade, porque a cadeira chama-se Psicossociologia das Organizações, do curso de turismo, então faria sentido que fosse uma coisa aproximada da realidade. O primeiro ano, turismo, faz sentido que saibam desde o início como é que se organiza uma conferência e que saibam a dureza do que é trabalhar, porque aí está trabalho, não é? Fazer um teste é muito mais simples, não é? E, portanto, estar aqui a trabalhar, envolver os alunos todos, envolver os grupos todos, uns grupos dependem de outros, etc. Fizemos até o plano de contingência, todas essas coisas. Desde que a gente apresente as coisas de uma forma clara e concisa, sem dúvida que estes serão os futuros clientes deste tipo de negócio. E, portanto, eu creio que faz sentido perceber que há aqui potencial também para essas pessoas. O que é que eles nos deram? Deram, em alguns casos, em géneros, em outros casos, em dinheiro. Mas coisas são simbólicas, para não fugir do orçamento deles. Desde o ano passado que nós fazemos isto, faço isto com os alunos do primeiro ano. Dá muito trabalho, eu sei, dá muito trabalho, mas os alunos ficam encantados e não esquecem, porque trabalharam ali ao duro, alguns passaram de noite e ainda hoje às seis da manhã estava a emendar a página web, a dizer o que é que tem que alterar, etc. Dá um trabalho doido. Ricardo Carvalho, aluno de turismo, explicou como surgiu esta oportunidade de trabalho e avaliação para os alunos, assim como o convite às diferentes entidades envolvidas. Nós tivemos esta iniciativa por recomendação do professor Pedro Matos, que é o nosso professor de Psicossociologia das Organizações, e que todos os anos desenvolve esta iniciativa com os alunos do primeiro ano de turismo, e portanto, o impulsionador foi o professor Pedro Matos. A nível de apoios, tivemos apoios de várias entidades, tivemos do Amadeus, de Galileu, portanto, tudo de entidades ligadas ao turismo, que participaram, alguns com ofertas, outros com brindes, alguma publicidade e também com os oradores, portanto, a parte dos oradores, que nos vieram trazer alguns casos práticos, algumas experiências. O diretor da Licenciatura em Turismo, Licínio Cunha, destacou os recém-licenciados como agentes de mudança para os desafios da atividade turística. Licínio Cunha acredita também que a crise no setor será ultrapassada e daí chegarão novos valores. Estou convicto de que o turismo sairá fortalecido desta crise, mas vai exigir mais de nós. Vai obrigar-nos a ser mais sábios, mais sabedores, mais atentos às mudanças, mais cuidadosos com os valores ambientais e com os valores humanos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma